Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, mais uma aula com vocês aí. Hoje a gente vai falar sobre o quinto censo, que é o censo de autodisciplina, dessa série de vídeos que estamos gravando referente ao nosso curso de 5S. Esse é um dos censos mais complexos do nosso dia a dia, as empresas que vão aplicar o 5S no ambiente de trabalho, acho que é um dos censos mais complexos, mas é bem bacana. Eu preparei um material bem bacana para vocês, vou tentar explicar de uma forma bem didática, bem fácil de entender, para que vocês consigam colocar em prática no dia a dia e no ambiente de trabalho de vocês. Para você que é meu aluno, obrigado por estar me acompanhando. Para você que é meu ex-aluno que já se formou comigo, Obrigado também a cada um de vocês, estamos chegando na casa dos mil a mil e duzentos mais ou menos. Bastante gente já formada, graças a Deus, isso aí faz parte, significa que o trabalho da gente está dando certo. Beleza? O 5S é esse aí, o quinto censo de uma série de vídeos que estamos gravando aí frente, como eu comentei anterior, só vai ter mais um, se não alguém, de fechamento sobre os cinco censos. E aí a gente finaliza essa série aí de vídeos referente ao 5S. Que é um treinamento bem tranquilo, bem didático, fácil de ser entendido. Vamos lá aos primeiros conceitos. Nós temos aqui nesse censo, deve-se cumprir os procedimentos operacionais, a ética e os padrões da empresa. Pessoal, lembrando que quando a gente chega nesse censo aqui, nós já passamos por quatro censos anteriores. Então já estamos basicamente bem disciplinados referente a essa situação em si. Então nesse censo devem se cumprir os procedimentos. Então todos aqueles procedimentos que foram criados ao decorrer da implantação do 5S, começando desde o primeiro, segundo, terceiro, quarto, devem ser seguidos. Então procedimentos operacionais lá da produção, lá do refeitório, dos banheiros, da manutenção, das máquinas, checklist de máquinas, entre outros. Então todos esses procedimentos aí devem ser seguidos à risca, tá? E quando a gente fala da autodisciplina, você terá capacidade de trabalhar, prestar o seu trabalho num ambiente onde há regras e procedimentos e você consegue trabalhar de forma tranquila dentro desse ambiente, tá? Respeitando todas as regras, todas as normas, padrões éticos, entre outros, tá? A ética e os padrões da empresa. Cada empresa tem uma cultura diferente, tá? Quando nós falamos de uma cultura diferente, estamos falando de empresas japonesas, né? Inclusive aqui a gente está falando do 5S, que é a origem japonesa, empresa japonesa, empresa americana, próprias empresas brasileiras, tá? Mas no Brasil nós temos muitas empresas multinacionais. E cada uma dessas empresas, ela vai ter o seu padrão cultural, vai ter a sua cultura interna de como funcionam as questões éticas, tá? Uma das melhores formas da gente entender como funciona essa questão ética dentro de cada empresa é lendo de forma correta, tá? Não só uma, mas sim várias vezes o código de conduta da empresa em si, tá? Que é o código de ética. Aí nós temos aqui o próximo censo, né? Seria o censo mais complexo. Sim, eu concordo, tá? Por quê? O quinto S, pessoal, é você revisar e analisar passo a passo os quatro censos anteriores e verificar se eles estão sendo implantados e seguidos de forma correta. Porque não adianta a gente fazer o primeiro, o terceiro, o quarto, pular o dois. Ou fazer o dois, o quarto, pular o outro. Não, pessoal, é uma sequência. Se você não entendeu, por exemplo, o segundo censo, significa que você nunca vai conseguir atingir o objetivo, tá? Então, quando a gente fala aqui questão de complexo, quer dizer o seguinte, você precisa seguir o passo a passo de todo o processo em si da implantação do 5S, tá? Pois os empregados devem executar as tarefas como hábito. Então, tudo aquilo que antes não era normal, hoje passa a ser normal. Então, tarefa bem simples lá do nosso dia a dia, lá no meu ambiente de trabalho, antes não era eu que era responsável por manter o meu local de trabalho limpo. A partir de agora sou eu. Então, quando as pessoas começarem a executar essas tarefas, a executar esse serviço em si, pra eles já vai ser algo normal no dia a dia. Por quê? Já passou a ser o hábito de todos no dia a dia, tá? E sem achar que não há nada pra evoluir. Quando a gente pensa que não há nada pra evoluir, pessoal, nós estamos estagnando. E, na realidade, nós devemos pensar de uma forma diferente. Que é o quê? Quanto mais você melhora, sempre vai ter uma possibilidade de você estar melhorando mais. Sempre você vai estar identificando uma possibilidade de você estar melhorando, seja no ambiente de trabalho ou seja no seu conhecimento. Eu sempre falo, né? Porque o conhecimento, eu sempre comento com os meus alunos e as pessoas no dia a dia que são mais próximas, sabem muito bem disso. O conhecimento é algo que ninguém nunca vai ter a capacidade de tirar de você. Então, quanto mais você estuda, quanto mais você busca conhecimento, você vai evoluindo. Então, eu quero evoluir nessa questão do meu 5S. Um colaborador que tem um pensamento diferenciado, um colaborador que quer crescer dentro da empresa, ele vai procurar o quê? Porque evoluir o seu conhecimento referente ao 5S ao finalizar o curso. Isso aqui não vai parar, ele vai procurar outras instituições, ler livros, ler arquivos. Hoje a internet, ela tem muita informação referente a todos os assuntos que você pensar. E o 5S não é diferente. Aí você vai lá, leia diversas vezes e aí começa a perceber o seguinte. Começa sempre ter novas melhorias naquele ambiente que já foi melhorado. Isso aí é o bacana. Isso aí é você conseguir atingir a excelência com os seus colaboradores em si. Então, essa evolução aí nós falamos. Primeiro, como pessoa, você como ser humano em si, sempre deve estar procurando conhecimento. Sempre, sempre. Eu costumo até brincar com a galera dos meus cursos no dia a dia, que é o seguinte. Se você achou um cursinho de como trocar uma lâmpada, de como fazer cursos bem simples do dia a dia, vai lá e faça, porque um dia você vai precisar desse conhecimento. Quer dizer o seguinte, você sempre vai estar melhorando o seu modo de ver a vida, o seu modo de ver o ambiente de trabalho, o seu modo de ser como um ser humano. Quando você estuda, você melhora tudo isso aí, tá? E lá no ambiente de trabalho não é diferente. Nós temos aqui, né? Autodisciplina exige constante aperfeiçoamento. Sim, pessoal. Quando a gente fala constante aperfeiçoamento, quer dizer o seguinte. Não é porque você veio aqui, fez o curso com a gente, né? Assistiu todas as videoaulas aí, parou por aí. Não, gente. Não é assim que funciona. O aperfeiçoamento contínuo quer dizer o seguinte. Isso aqui que vocês estão fazendo, vocês estão assistindo essa videoaula comigo aqui, é apenas o pontapé, tá? É apenas o pontapé do negócio. É o primeiro passo que você está dando no aperfeiçoamento do conhecimento de vocês em relação ao 5S. Então, quanto mais você estuda, mais você vai se aperfeiçoando. E aí você acaba colocando em prática, de forma efetiva, lá no seu ambiente de trabalho em si, tá? Um ambiente de trabalho disciplinado é a medida mais importante para garantir a qualidade. Sim, pessoal. Quando nós temos um ambiente disciplinado, com normas, regras, onde todas as pessoas têm a capacidade de trabalhar nesse ambiente, essas pessoas conseguem produzir um produto ou prestar um serviço com maior qualidade perante o seu concorrente em si. Então, a gente fala assim, mas o que seria esses procedimentos? Pessoal, é você seguir regras. Então, todas as empresas têm seus procedimentos de segurança, qualidade, limpeza, segurança. Senão, é você trabalhar dentro desse ambiente, você ser disciplinado, conseguir fazer o seu trabalho dentro dessas regras e normas e conseguir extrair o máximo de resultado possível, tá? Nós temos aqui o próximo conceito. Deixa eu ver, passa aqui. Aqui tem, né? Autodisciplina, disciplina, né? Ou autodisciplina, que é a mesma coisa. O compromisso pessoal com o cumprimento dos padrões éticos, morais e técnicos, definido pelo programa 5S. Define a última etapa desse programa. Então, a gente fala assim, mas o que seria o compromisso? Você como colaborador, você como gestor, um prestador de serviço, você ter os padrões éticos e morais. Quando eu falo ética e moral, toda empresa tem lá a sua integração, quando você entra na empresa, um prestador de serviço vem, prestar o serviço lá na sua empresa, você faz aquela integração, passa todas as normas para aquele colaborador em si, tá? E tecnicamente é o quê? Você ter conhecimento técnico naquilo que você vai estar fazendo no seu ambiente de trabalho no dia a dia. Então, tem um exemplo clássico aí. Ah, muitos alunos chegam para mim, ah, professor, eu sou operador de empilhadeira. Eu falo, sim, sou operador de empilhadeira. Você fez o curso onde? Ah, eu fiz um cursinho de duas horas na escola tal. É, já começou errado. Primeiro, quando a gente fala na operadora de empilhadeira, nós estamos falando de equipamento de movimentação de material. É um veículo que você responde por todos os atos. Então, quando a gente fala no curso de operador de empilhadeira, quer dizer o seguinte, operador, esse curso tem que ter no mínimo 32 ou 36 horas, vai depender das escolas, de duração, onde o colaborador não pode faltar, né? Nem um dia, ele precisa conhecer a fundo referente ao equipamento. Então, aqui a gente fala, tecnicamente, qual é melhor? Aquele carinha que se formou no cursinho lá de duas horas, ou aquele carinha que foi, basicamente, triturado no curso lá de 36 horas. Ou ele saiu sabendo ou sabendo. Então, quando a gente fala, isso é a qualidade do serviço técnico prestado em si, tá? É definido pelo programa 5S. Então, quando a gente fala assim, o que seria essa definição? É a qualidade da apresentação do serviço em si, tá? Define a última etapa desse programa. Quando a gente fala aqui da última etapa do programa, é quando a gente está finalizando, né? Aqui no caso, a aula de hoje, é a última aula da sequência do 5S, tá? Lembrando que no Brasil já tem empresa que já tem implantado os 10S, viu? Pessoal, só lembrando, os 10 censos já está sendo uma realidade em algumas empresas brasileiras. Depois, se vocês quiserem pesquisar na internet, vai lá e pesquisa 10 censos no Brasil, em empresas brasileiras. E aí, vocês vão saber a sequência, tá? Porque, senão, você vai assistir isso aqui, essa videoaula e fala assim, peraí, é 5 a 10S? Então, nós temos 5S, que é o curso de 5S, mas também temos o curso de 10S, tá? Que é onde é que inclui esse 5S mais 5S, tá bom? Aí nós temos o próximo slide, né? Autodisciplina está sendo executada. Significa que todas as etapas do 5S estão sendo consolidadas. Poxa, que interessante. Quando a gente chega nesse patamar aqui, e a gente consegue identificar que todos os censos anteriores, eles estão sendo colocados em prática, a gente consegue falar, poxa, meu, o que a gente ensinou, a gente como instrutora, ensinou, está sendo colocado em prática. Agora, se você começa a analisar todos os censos anteriores que a gente acabou passando, e começa a identificar falhas, significa que quando a gente chegar nos resultados desse último censo, que é o 5S, ele não vai estar funcionando de forma correta. Por quê? Lá atrás, houve uma anormalia, né? Houve alguém que não pegou conhecimento, que não adquiriu essa forma de identificar o nosso trabalho em si. Essas etapas são consolidadas de forma a identificar cada etapa disso aí. Então, nós temos o 5S. Então, se eu peguei 1, 2, 3, 4, um desses ficou deficiente, o que significa que o resultado do 5S não vai funcionar e você pode fazer o máximo possível que essa, eu costumo dizer, essa normalia que ficou anterior vai prejudicar o seu resultado final, tá? Nós temos aí também o próximo, tem vários conceitos, né? Eu vou procurar explicar para cada um de vocês. Aqui tem o senso de autodisciplina, né? O senso de autodisciplina aborda a necessidade de seguir regras, sim. Desde quando eu comecei a falar referente a esse módulo, essa videoaula, eu falei a autodisciplina é a capacidade das pessoas saberem trabalhar sobre regras, dentro do ambiente de regras. E aqui a gente volta a pegar esse mesmo conceito, olha para vocês verem. O senso de autodisciplina aborda a necessidade de seguir regras e procedimentos, padrões desenvolvidos durante. Então, quando a gente fala as regras, as normas, então, regras que antes não existiam, normas que antes não existiam, padrões que antes não existiam, a partir de agora ele passa a ter. E esse, quando a gente fala nessas regras e normas, se você seguir elas, você vai alcançar aquele objetivo estipulado lá, no treinamento, pelo seu gestor, pelo seu líder, tá? Agora, se você começa a quebrar essa regra, isso aqui não tem importância nenhuma, isso aqui não vale nada, significa que isso aí vai fazer falta lá no final e vai acabar prejudicando a empresa em si, tá? Os primeiros quatro censos da metodologia, isso aí é só uma recordação, né? Nós temos aí, utilização, é o primeiro, organização, limpeza e padronização. São os quatro censos anteriores que eu já expliquei pra vocês, tá? Caso alguém esteja assistindo essa videoaula, faça mais aí pra mim saber os outros censos, como fica. Vai ter uma playlist, né? Também conhecida como lista de vídeos aí. É só você entrar lá e você consegue identificar cada uma dessas aulas tudo na sequência, tá bom? Vamos lá ao próximo conceito, bem bacana aqui, nós temos aqui mais um conceito aqui, pessoal. Portanto, né, o Shiketsuki estabelece que é preciso procurar transformar os censos anteriores em hábitos. Então, quando a gente fala transformar, é você mudar a mentalidade das pessoas através de treinamento. Então, aqueles colaboradores lá que nunca participaram de um programa 5S, significa que eles vão passar pelos censos anteriores, fazer aquela mudança de pensamento, né? E tornarem hábitos no dia a dia. Então, coisas que antes não eram normais, hoje passam a ser normais, tá? E se comprometer com os padrões técnicos. Então, é tornar hábito essa habilidade nossa no dia a dia, mas também ser comprometido. Se comprometer com os padrões, principalmente aí de qualidade em si, tá? Os padrões técnicos, padrões éticos, né? E com a melhoria contínua. Então, quando você entra nesse ponto de vista aqui do quinto censo, né? Do 5S, a melhoria ela vai ser contínua. Quanto mais você lê, você vai buscando conhecimento. Fiz um cursinho aqui, fiz outro ali, li um livro, li uma revista, convencei com um colega. Então, quer dizer o seguinte, você automaticamente, como ser humano, como profissional, vai estar melhorando de forma contínua. E esse conhecimento, ele reflete lá no ambiente de trabalho, onde você presta o serviço, ou fabrica o seu produto em si, lá no nosso dia a dia na empresa, tá? Então, vamos para o próximo censo aqui, deixa eu... Cadê isso? Nas organizações, a metodologia do 5S permite desenvolver uma melhoria contínua na destinação dos materiais. Quando a gente fala aqui nas organizações, estamos falando nas empresas. Então, nas empresas, a metodologia do 5S permite desenvolver uma melhoria contínua. Quando a gente fala destinação, estamos falando o quê? Dar um destino adequado a cada produto. Então, a gente voltando a voltar lá atrás, lá quando a gente começou o nosso curso, a gente leva aquele conhecimento, leva a entender que eu tinha aquele monte de material dentro dos meus departamentos. O que eu fiz? Aquele material que a empresa tem guardada, porém que ela não usa agora, mas futuramente pode ser que use. Eu identifico e envio para o mocharifado. Aquele material que presta, mas porém a empresa não utiliza. Eu identifico, repasso para o departamento de vendas, dá um destino àquilo. Aquele material que não presta, não pode ser vendido e a empresa não vai precisar mais. Eu preciso dar um destino. E aí que você precisa tomar um certo cuidado. Como dá um destino a isso aí? Não é simplesmente apanhar, colocar a demarcação e colocar fogo. Não, não é assim, pessoal. Você precisa contratar uma empresa especializada que tenha certificação naquele trabalho que ela faz na destinação de produtos em si, para dar um fim. Então, nós temos lá dentro da empresa, nós temos papelão, nós temos plástico, alumínio, ferro. Agora, se a gente falar de produto químico, amônia, tinta, graxa, óleo de motor, esse tipo de material. Qual o destino que está sendo feito com isso? Antes eu ia acumulando. E do nada eu cheguei e falei assim, preciso dar um destino a isso aqui. Mas agora eu preciso dar um destino sem acumular. Então, eu criei procedimentos, criei instruções de trabalho, que são alguns padrões aí. E identifiquei futuros fornecedores para retirar esse produto da minha empresa, futuros clientes, né? Que tem produto que você vende, tem produto que você é obrigado a pagar para fazer a saída desse aí. Para que façam a destinação de forma adequada desses materiais que se acumulam lá no ambiente de trabalho no decorrer do dia a dia, tá? Esse tópico é bem interessante, depois que todos vocês aí tiveram um tempinho, tem um curso chamado Logística Reversa, tá? Nesse curso aí a gente fala muito sobre o destino dos materiais lá dentro das empresas. E aí um negócio bem interessante, nós precisamos entender também a lei de resíduos sólidos, tá? Quem tiver curiosidade aí, entre na internet e digita lá. Lei de resíduos sólidos. E aí vocês vão entender basicamente o porquê de tanta exigência quanto ao destino dos materiais lá dentro da empresa em si, tá? Aqui nós... Vamos lá pessoal, o negócio dá uma travada feia aqui, viu? Só dá um... segura um minutinho aí para mim dar um retorno aqui, deixa eu ver como que ficou... Vamos lá, peraí. Vamos lá. Quanto aos benefícios, melhoria contínua, né? As empresas e o pessoal na prevenção de perdas oriundas dos processos padronizados. Então, quando a gente fala aqui nos benefícios, é tudo aquilo que a empresa vai ganhar ao decorrer do tempo, né? Referente aos benefícios. Então, se eu implanto lá o programa 5S na minha empresa, quais são os benefícios que eu vou ter na implantação? Primeiro, melhoria contínua, empresa e pessoal. Então, nós falamos, primeira empresa é todo um ambiente de trabalho. Ele vai ser um ambiente totalmente diferente em relação, quando a gente fala, limpeza, conservação, identificação, destinação de produtos em si. Quando nós falamos de pessoal, a nossa mão de obra vai ser uma mão de obra qualificada. São as pessoas que têm o conhecimento referente àquilo que eles estão fazendo no dia a dia dentro da empresa. Quais são os procedimentos, quais são os padrões adequados que são seguidos, tá? A prevenção de perdas oriundas dos processos não padronizados. Então, aqui a gente entra, por exemplo, o que é a prevenção de perdas? É você eliminar o problema antes que ele aconteça lá no seu ambiente de trabalho em si. Então, você consegue identificar toda aquela futura perda que eu posso ter no processo de fabricação de um determinado produto. E eu vou lá e automaticamente, com esse pensamento, com essa forma diferente de pensar, acabo alterando isso aí. Então, vamos lá. Melhoria da disciplina e da ética. Quando a gente fala disciplina, esse é justamente o senso que a gente está falando. As pessoas vão ser disciplinadas. As pessoas vão saber trabalhar dentro desses padrões, quanto disciplina, quanto da ética. O próximo conceito é a melhoria da qualidade de vida. Qualidade de vida, pessoal, é um negócio que leva muito tempo, tá? Mas, porém, a empresa, quando ela investe pesado nisso aqui, tá? E os colaboradores também abraçam a causa, você consegue resultados espetaculares. Quando nós falamos qualidade de vida em cima desse conceito que a gente está falando, estamos falando da seguinte forma. É você trabalhar num ambiente limpo, um ambiente saudável, um ambiente identificado, um ambiente com iluminação bacana. Então, são vários fatores que influenciam quando a gente fala qualidade de vida. Cultivo de bons hábitos, tá? Aqui dentro desse conceito da filosofia dos 5S, a gente consegue identificar também que o cultivo de bons hábitos no ambiente de trabalho é um negócio que as empresas valorizam bastante. É um negócio muito interessante em si e vale muito a pena, tá? A presença do trabalho em equipe, com métodos de maior segurança e trabalho. Então, quando a gente fala nessa questão do quinto senso aí, nós precisamos entender e motivar as pessoas para que elas comecem a executar os seus trabalhos, não individualmente, mas sim no coletivo. Então, quando eu falo coletivo, quer dizer o seguinte, o resultado não é único, o resultado é da empresa em si. Então, todos precisam ter o pensamento que o trabalho em equipe, o pensamento em equipe, a solução de problemas, a busca pela qualidade, qualidade, quando você faz de forma em conjunto com outros colaboradores, o resultado é muito maior, tá? E aqui fala com maior segurança, né? Segurança, na realidade, é executar tudo isso aí que a gente está falando de forma segura, que você não coloque você e nem o seu colaborador, o seu colega de trabalho em risco. Qualidade, né? Qualidade nem se fala aqui quando a gente já está chegando nesse ponto, porque ela é uma consequência dos resultados quando você coloca em prática todos os censos anteriores e chegamos nesse ponto e fala, conseguimos alcançar esse objetivo através desse resultado em si, tá? Vamos para o próximo censo aqui, deixa eu travar ele, vamos lá. Disciplina e, vamos lá, benefício, os empregados, peraí pessoal, deixa eu só confirmar um negócio aqui, é isso mesmo. Os benefícios terão mais, os empregados terão mais conscientização da responsabilidade em todas as tarefas, sim. Quando a gente fala nessa questão, os empregados terão mais conscientização, é o que que é? Todos têm a conscientização de sua responsabilidade perante qualquer situação. Então, as pessoas, elas passam a ser mais responsáveis, ela abraça aquela situação como se fosse delas, tá? Cumprimento das regras e procedimentos estabelecidos, as pessoas, elas vão ter mais facilidades, elas vão ser mais abertas no cumprimento de regras, procedimentos. Tem pessoas, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande, mas aquelas pessoas que não têm essa facilidade, é questão de treinamento, eles vão passar o dia a dia sempre fazendo treinamento, buscando conhecimento e acaba mudando o seu ponto de vista referente àquela insegurança em si, tá? Tudo será executado dentro dos requisitos de qualidade? Qualidade, sim. Quando você trabalha seguindo normas, regras, procedimentos, com certeza se encaixa dentro dos requisitos de qualidade, seja da empresa, seja do cliente, entre outros, tá? Vamos lá, vamos lá, isso. Serviços executados dentro dos requisitos de qualidade? É o anterior que eu acabei de falar com vocês, tá? Ela repetiu aqui. Desenvolvimento pessoal e profissional. Sim, quando nós chegamos nesse patamar, quando nós chegamos nesse nível aqui, a forma de pensar das pessoas referente a um ambiente de trabalho, quando eles começam a analisar aquela situação anterior, com a situação atual lá naquele ambiente de trabalho, ele começa a identificar, ele começa a ter uma identidade nova, a ter um pensamento, a ter uma forma de pensar diferente. Então, o próprio desenvolvimento das pessoas ao passar do tempo com o treinamento do 5S, tá? Aumento da possibilidade de resultados de acordo com o planejado? Sim. Sempre quando você executa um bom trabalho, pessoal, um ambiente cheio de... onde tem diversas regras e diversas normas, a probabilidade de você alcançar resultados a longo prazo, ela vai ser muito maior referente àquele ambiente anterior. Então, um ambiente de regras, um ambiente bem planejado, identificado com todas as instruções de trabalho simples, então é só você executar esse trabalho dentro desse ambiente que o resultado vai ser maior, muito maior. Quando você executa num ambiente onde é que não tem nenhuma dessas regras, a probabilidade de dar errado é muito grande, muito mais muito mesmo, tá? Incrementa a qualidade geral dos serviços das relações interpessoais. Quando a gente fala interpessoal, quer dizer o seguinte, as pessoas, elas passam a ter um ambiente de trabalho mais amigável, onde as pessoas se aproximam mais, as pessoas começam a trabalhar juntas, as pessoas começam a se sentirem mais próximas. Isso aqui é um negócio bem bacana, tá? Mais um censo aqui. Ah, chegamos ao fim. Pessoal, chegamos ao fim de mais um censo aí, bem bacaninha aí, tá? Essa videoaula bem bacana. Houve umas travas no meio aí, porque a nossa internet não tá bacana, mas faz parte, né? Pra você que me acompanhou até agora nesse vídeo aí, nessa videoaula referente ao quinto censo, censo de autodisciplina, obrigado pra você que é meu aluno, ex-alunos aí, obrigado a cada um de vocês. Dê meu nosso conhecimento de vocês, vai lá no comentário desse vídeo, compartilhe com a gente o seu conhecimento referente, é tudo isso aí que a gente comentou sobre esses censos, tá? Se tiver alguma dúvida, manda lá no privado, que assim que tiver um tempinho, a gente vai respondendo pra vocês, tá bom? Também pra você que quer testar o seu conhecimento, vai ter uma provinha lá no final dos comentários, com esse link aí. Basta clicar em cima dele aí, pra você que tem experiência, sai lá e testa o conhecimento. Pra você que tá começando agora, quer mostrar o seu conhecimento, vai lá, preenche também, não tem nenhum problema, é justamente pra isso. A todos vocês aí, obrigado a cada um de vocês, por ter consumido o nosso material agora, tá? Quem quiser compartilhar, esteja à vontade, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá bom? E nos aguarde aí nos próximos vídeos aí, com mais aulas, tá bom? Abraço, pessoal, tchau, tchau, e até uma próxima...